Olá, boa noite a todos. Hoje eu venho com a magia, que nojo, ranço. Aqui, gente, tem um do lado e um do outro. Pode ser duas pessoas, pode ser mais pessoas. Vai depender de cada um giró. Você pode usar... Aqui eu já fiz um, já tá pronto. Aqui eu vou colocar o nome dos indivíduos dentro do giró, pra amargar a vida deles. Aqui eu tenho banha de porco. Vou colocar aqui, ó, a banha de porco, ensinando o nome. Aí eu vou fechar com o alfinete, ó. Um. Um. Dois. Se sair a banha, não tem nada não, que vai pro vaso. Dois. É no trabalho, na força de Maria Mulan. Isso aqui é pra fazer pegar nojo, ranço, pra brigar, vai pedindo e mentalizando. Isso aqui, ó, é batata. Aí, ó. Colocou os alfinetes? Aí coloca no recipiente. Aí, o que eu vou precisar agora? Eu vou precisar de pimenta do reino. Coloca aqui, ó. Pimenta do reino. Mostra aí bem, ó. Pra pegar bem, ó. Pimenta do reino. É vinagre. Ele só pode ser desse vinagre tinto. Não pode ser de outro. Aí, você vai mentalizando e pedindo que eles peguem nojo, que peguem raiva, que se odeiem, que vão pro que dos infernos, que brigam, que vão parar na delegacia. Aqui eu tô fazendo pra duas pessoas. Aliás, quatro pessoas. Aí, gente, o que você vai precisar agora? Colocar azeite de dendê. Coloca bastante azeite de dendê. Aqui, você vai entregar num lixão pra Maria Mulambo. Fazer com que essas pessoas peguem nojo, peguem raiva uma da outra. Que elas não se suportem a olhar uma na cara da outra. Quer dizer, pediram pra mim fazer. Eu tô fazendo. Tá aqui pronto, ó. Pra ser entregue. E eu vou pedir a vocês. Se inscrevam no meu canal. Aperte o sininho. Eu quero agradecer a todos do canal. A todos os meus inscritos. Um share. E um muito obrigado pra todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.